Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina E se você está assistindo esse vídeo hoje é porque você quer trocar o filtro de cabine do Ford Ka Ano 2007, esse aqui com motores da Tecrocan O filtro de cabine que eu vou utilizar aqui é o da Bosch Porém a conversão dele para o Tecfil, que é o mais fácil de encontrar no mercado, é o ACP200 Vou colocar esse filtrão aqui bonitão Agora vou mostrar para vocês onde que é a localização do filtro de cabine desse carro Rapidinho, sem choradeira né galera Quer dizer, antes disso, aproveita e se inscreve no nosso canal aí No Youtube e no Instagram, vai lá nos seguir lá O Ford Ka é esse modelo aí Esse modelo bonitão O filtro de cabine dele fica aqui debaixo Dessa parte que o pessoal costuma chamar de churrasqueira Mas não tem nada de churrasqueira não, viu galera Debaixo dessa parte aqui Aqui é barulhento desse jeito mesmo, viu galera Não tem jeito não Vou mostrar para vocês como faz para tirar ali Você vai precisar de uma chavinha de fenda fina E uma chave Phillips bem grossona, tá Vou mostrar para vocês lá onde que é Para poder retirar ele bem rápido Aqui, eu já comecei a retirar ele, então vocês vão pegar o serviço aí na metade do caminho Ele vai ter três Três acabamentinhos desse aqui pequenininho Vai ter três acabamentos desse aqui pequenininho Três bolinhas dessas aqui, você vai enfiar a chavinha bem de leve aqui E puxar ela para fora Bacana? Fez isso aí Agora você vai pegar uma chave Phillips grossona E tirar os três parafusos que tem nesse buraquinho aqui Vai ter um parafuso aqui Outro aqui E o outro aqui do lado, tá? Esse aqui só está a tampinha também que eu deixei para vocês verem Tirou a tampinha dos parafusos Agora você vai retirar Esse acabamento grandão aqui, ó Para tirar esse aqui você vai fazer o seguinte Você vai puxar ele aqui um pouquinho Aqui, ó, ele já está solto Vai ter que baixar o capu Vai baixar o capu do carro Não precisa fechar ele, viu, galera? Só baixar o capu Vai levantar o limpador do retrovisor E vai puxar isso aqui, ó Vai puxar ele um pouquinho Aí você vai ter que levantar o capu um pouco de novo, tá? Bem um pouquinho Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso com a mão só, hein? Você vai levantar o capu esse aqui, ó Esse tanto aqui em cima do menos Bacana? Levantou esse tanto aqui Aí você vai vir aqui e vai puxar esse acabamento aqui para fora É bacana? Fácil, fácil, hein, galera? Tirou esse acabamento Opa Vai baixar o capu novamente Vai baixar esse aqui com muito cuidado, galera Se isso aqui bater aqui no parabrisa Pode trincar ele Com a borrachinha até que não Mas quando vai trocar esse aqui ele pode quebrar Então vai com cuidado Acabou ainda não, hein? Acompanha o vídeo até o final aí Levanta o capu novamente Tem que travar ele aqui, tá? Travou o capu? Vai ter mais um parafuso aqui embaixo Onde você tirou esse acabamento aqui E aqui você vai levantar E o filtro de cabine tá aqui embaixo Vamos ver como é que esse aqui tá, galera? Sem chorar, hein? Vamos ver aí O que vocês acham? Vai tá limpo? Vai tá sujo? Vai tá limpo? Vai tá sujo? Aí, ó A CP200 É o Tecfil Vou tentar mostrar pra vocês aqui Olha aí a diferença, galera Olha aí a diferença, hein? Então Agora é só recolocar esse filtro de cabine no local novamente E correr pro abraço Agora, por que esse filtro de cabine fica desse jeito aqui? Vou explicar pra vocês, hein? Primeiro motivo que ele fica todo torto desse jeito aí É por conta de umidade, tá? O carro acaba absorvendo pouca coisa de água Água do próprio ar Passa por ali quando você liga o ar-condicionado Entra um pouco de ar por aqui Por mais selado que isso aqui fica Acaba entrando um pouquinho de água E quando ele entra um pouquinho de água Acaba deixando o filtro ali mole Ele fica todo torto daquela forma Tem alguns filtros que ele tem como se fosse uma cola aqui no meio Um silicone Eu não sei bem o que que é Bem aqui no meio, ó Bem aqui no meio Justamente pra evitar dele ficar todo torto dessa forma aqui Mas Acaba ficando E outra coisa Filtro de cabine Tem que trocar aí a cada seis meses Não mais tardar um ano Pra ele justamente não se contaminar tanto Aí vem Outro detalhe, hein galera Acabou de trocar o filtro de cabine? Pô, Darlene, troquei o filtro de cabine Ficou bacana agora Ficou? Beleza Tem que passar o ozônio no carro Justamente pra tirar toda essa bactéria Que fica agarrada aqui no filtro Essa coisa meio preta aqui Junta a bactéria E essa bactéria passa pro interior do veículo Então pra tirar toda essa bactéria Que fica dentro do interior do veículo Você tem que passar o ozônio Ali meia hora Uma hora que você passar de ozônio Já é o suficiente Pra tirar essa bactéria E você não ficar resfriando com facilidade Bacana? Vamos aproveitar essa época aí Que é a época que tá chegando o feriado Você que gosta de trabalhar Que tem que trabalhar com carro Não é nem que gosta não É você que tem que trabalhar com carro Que gosta de passear no seu carro Com um ar filezinho Um ar bacana Não é aquele ar que fica cheirando mal Tem que trocar o filtro de cabine Não tô falando que é o caso desse carro não Vê galera Mas todo carro tem que fazer esse tipo de coisa Então É como se fosse a manutenção preventiva Vai tá desse lado aqui Vai tirar os três parafusos Três tampinhas Quer dizer primeiro Três tampinhas Três parafusos Vai baixar o capu Vai levantar isso aqui Vai tirar Aquela acabamento que tem aqui em cima Tira o parafuso Tira o filtro de cabine Beleza? Muito simples Muito rápido Fácil de fazer Porém a parte do ozônio Você vai ter que procurar um profissional Porque a máquina de ozônio Ela é bem cara E talvez não compense você comprar Bacana? Isso aqui galera O bom é fazer em revisões Você aproveita e troca o óleo Filtro de óleo Filtro de ar do motor Filtro de combustível E filtro de cabine E já aproveita e passa o ozônio no carro Não é obrigatório fazer sempre Mas pelo menos a cada seis meses É bom passar o ozônio Para você não ficar com problemas respiratórios Quem tem alergia Quem tem bronquite Quem tem sinusite Aquele tipo de coisa Sabe como é complicado Ter que ficar tomando antibiótico Por conta de problemas Complicações no sistema respiratório Isso aqui ameniza bastante Praticamente acaba com o problema Dentro do carro Dentro da casa da gente É outro esquema Mas também dá para usar a máquina de ozônio Bacana? Fica aí Essa aqui é a troca Do filtro de cabine Que é o famoso filtro do ar condicionado Do Ford Ka Com o motor Zetec Rocan 1.0 De ano 2007 Bacana? Um grande abraço para vocês aí Esse carro é oito volvos Galera, até mais Galera, até mais